Nesses dias o Mercado Pago enviou uma notificação para vários clientes atualizarem seus dados pendentes na plataforma. E logo após essa atualização de dados, começou a liberação em massa de limite no cartão de crédito e aumentou também o Mercado Crédito. Vários clientes inscritos aqui no canal foram aprovados, inclusive clientes que estavam na lista de espera há mais de seis meses. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no canal. Mas antes de começarmos, já quero pedir, se você gosta do nosso trabalho, deixe seu like nesse vídeo para fortalecer. E não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? E roda a vinheta! Bom pessoal, como falei no início, o Mercado Pago após fazer a atualização dos dados de vários clientes, começou a liberar para muitos a função crédito no cartão. Como falei no início, o Mercado Pago após fazer a atualização dos dados de vários clientes, começou a liberar para muitos a função crédito no cartão e também a disponibilizar o Mercado Crédito. Sendo priorizado os clientes que fazem bastante movimentação na conta, incluindo compras no Mercado Livre e a utilização do cartão na função débito. E também o uso de limite disponível no Mercado Crédito. E agora eu te mostro alguns inscritos aqui do nosso canal que tiveram seus limites aprovados. O canal Cartões, ele colocou o seguinte, eu ganhei esse mês minha função crédito de R$ 400 e ganhei aumento do Mercado Crédito de R$ 1.020, graças a Deus. Show de bola! Maju, salve Maju, obrigado aí pelo seu comentário. Ela colocou o seguinte, o meu foi aprovado limite de R$ 1.400, nem estava sabendo desse cartão. Abri o app do Mercado Pago e estava disponível. Aceitei, até porque não estava precisando de cartão de crédito. Já tenho outros. Mas, como não paga anuidade, achei mais útil utilizar ele. Exatamente, Maju, é um cartão muito top, bandeira Visa. E o bom é que você não paga nenhuma anuidade. Tanto faz você utilizar o cartão ou não, você não vai pagar nenhum valor de anuidade. Parabéns aí pelo seu limite. O próximo aqui é o Tyson Souza. Salve Tyson, obrigado aí pela sua participação. Opa, hoje consegui crédito no Mercado Pago. Liberou hoje com limite de R$ 350,00 no cartão de crédito e já tenho R$ 350,00 no Mercado Crédito. Parabéns aí. É apenas o começo, viu Tyson? Vem muito mais aí pela frente. E o próximo comentário é do Vanderlei Rogério Ribeiro Ribeiro. Salve Vanderlei, obrigado pela participação. Ele colocou o seguinte, bom dia, ganhei a função crédito também. Dia 7, limite de R$ 2.500,00. Parabéns Vanderlei, um ótimo limite aí para início, né? O próximo comentário aqui é do Hardware e Tecnologia. Fui aprovado hoje no cartão de crédito. Parabéns, né? Ele não colocou o valor do limite, mas informou que foi aprovado, né? E o próximo comentário aqui é do nosso amigo, grande inscrito aqui do canal, Diego Clércio. Salve meu amigo, um forte abraço aí para você. E mais uma vez, obrigado pelo seu comentário, tá? Ele colocou o seguinte, fala Mano Silveira. Foi aprovado ontem na função crédito do Mercado Pago, com limite de R$ 1.400,00. Não foi um limitão, mas para início tá bom. Acabou a saga com o Mercado Pago. Agora é só relacionar, mas ainda para obter aumentos no futuro. Um abraço meu amigo, tamo junto. Parabéns, Diego, pelo seu limite, né? R$ 1.400,00 de início. Né, gente? Para quem não sabe, o Diego aqui já é um velho inscrito do nosso canal, né? Tá no nível 6, movimenta a maquininha de cartão de crédito, faz muitas transações aí no app do Mercado Pago. E após vários meses, né? Teve aí seu limite liberado, né meu amigo? Parabéns, né? A luta foi grande, mas chegou a vitória, não é isso? Inclusive, galera, ele deixou aqui para a gente uns prints, né? Aí da sua aprovação. Vamos conferir aqui. Olá, Diego, nível 6, né? E tem aqui, ó. Peça seu cartão crédito sem anuidade. Peça agora. Aqui, ó. Peça seu cartão de crédito com anuidade grátis e compre em até 18 vezes no Mercado Livre. Outro print aqui, olha o limite dele aqui. Vocês podem ver. R$ 1.400,00 o limite total, né? Ele já utilizou aqui quase R$ 400,00, não é isso? Show de bola, né? Parabéns, meu amigo aí. Faça bom uso do seu limite. E é o que você falou, né? Aguardar agora aí o futuro aumento de limite, né? Através do relacionamento com o Mercado Pago, ok? Bom, galera, eu quero parabenizar todos os aprovados aí no Mercado Pago, né? No cartão de crédito e também no Mercado Crédito, tá bom? Lembrando, pessoal. Utilize sempre seu crédito com consciência e procure pagar dias antes do vencimento, né? Para no futuro obter um bom aumento de limite. E para finalizar esse vídeo, aqui vai uma dica para você que foi negado no crédito e tem um ótimo nível aí no Mercado Pago, ok, galera? Eu sei que muita gente foi negado aí na aprovação do cartão de crédito, né? Muitas pessoas que têm um bom nível no Mercado Crédito, inclusive tem até maquininha, né? Comente aqui abaixo se você também tem maquininha do Mercado Pago, ok? Bom, pessoal, mesmo assim, você sendo negado não significa dizer que não terá chance de conseguir crédito. Você continua na lista de espera, sendo analisado pela equipe do Mercado Pago semanalmente. Para acelerar o processo de aprovação, continue comprando no Mercado Livre, utilizando seu limite do Mercado Crédito e pagando todos os seus boletos pelo Mercado Pago. E por fim, sempre que é possível, utilizar a função débito do seu cartão, ok? Sempre que possível, você possa estar comprando aí. Ao invés do dinheiro, você compre na função débito, né? Para acelerar a aprovação do cartão. Fazendo isso, o sistema do Mercado Pago entenderá automaticamente a sua necessidade, né? A necessidade de te dar um cartão na função crédito, ok? Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Assim que possível, a nossa equipe estará respondendo a todos vocês, tá bom? E continue comentando aqui abaixo se você foi aprovado aí no Mercado Pago, na função do cartão de crédito. E também no Mercado Crédito. E se você foi negado, comente aqui abaixo também, ok? Bom, galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos. Parabéns a todos os aprovados aí no cartão. E você que foi negado, não fique triste, ok? Você terá uma nova chance. E não deixe de conferir a nossa playlist com diversos vídeos aí do Mercado Pago e também do Mercado Crédito, ok? Temos muita novidade aqui no canal. E já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um like forte nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.